Você acha que eu vou deixar você fazer isso de sua própria? Na minha opinião, o gráfico do The Last of Us Part II, em certas partes, é ótimo. Por exemplo, como é um jogo que não é de mundo aberto, os desenvolvedores têm mais tempo e mais ferramentas para trabalhar nos pequenos detalhes, certo? Então, os pequenos detalhes no mundo, muito bem feito. Uma coisa muito bem feita nesse jogo é a expressão facial. Cara, eu nunca vi um jogo que tenha uma expressão facial dos personagens tão boa, tão realista, quanto a do The Last of Us Part II. De fato, cara, a expressão facial do The Last of Us Part II é tão realista que, de vez em quando, fica meio inconfortável. Lembra bastante também o jogo da Rockstar, que é o L.A. Noire. Lembra bastante que ele joga a expressão facial, mas em termos de detalhes, pequenos detalhes no mundo, pequenos detalhes no ambiente e a expressão facial, nesse termos, o gráfico do jogo foi muito bom. Mas, em geral, cara, em geral, personagens, a roupa dos personagens, o mundo, o gráfico do The Last of Us Part II é bem básico. Tipo, é claro que é uma versão bem melhor do último jogo, porque o último jogo foi feito da raiz para a última geração. E levando em consideração os jogos que nós estamos vendo agora, no final dessa geração de videogames, eu esperava mais, que seria um gráfico mais bonito, ainda mais por não ser um jogo de mundo aberto, os desenvolvedores têm mais potencial para criar um gráfico mais bonito. Em termos de gráfico, para mim, eu acho que o jogo poderia ter sido bem melhor. Como eu disse, o The Last of Us Part II foi lançado agora no final dessa geração, o The Last of Us... o Red Dead Redemption 2 foi lançado agora no final dessa geração, e o gráfico daquele jogo foi sensacional, e outros jogos também que foram lançados recentemente, então eu esperava um pouco mais. Então, para mim, o gráfico do The Last of Us Part II foi básico. Mas isso não é a coisa mais importante no jogo. O gráfico, é claro que um gráfico bonito é legal, mas não é o mais importante. Outra coisa no The Last of Us Part II que eu acho que foi muito bem feito, é o diálogo. E desde o primeiro jogo, cara, as interações que você vê no jogo, principalmente entre o Joe e a Ellie no primeiro jogo, o diálogo foi muito bem feito, e nesse segundo jogo é muito melhor ainda. Então, os diálogos que você tem com outros personagens, muito bom. Outra coisa que eu gostei nesse jogo também, são os personagens. E não só como que os personagens são, mas como eu consegui me apegar bastante a esses personagens no jogo. Então, eu gostei bastante dos personagens no The Last of Us Part II. Agora, em termos de gráfico, em termos de gameplay, a minha opinião é a mesma sobre o gráfico. O gameplay do The Last of Us Part II foi bem básico. Praticamente, cara, o gameplay desse segundo jogo é quase idêntico do que o primeiro. Tem algumas diferenças aí, quando eu falar sobre as missões você vai entender, mas eu acho que o gameplay do The Last of Us Part II é quase a mesma coisa do que o primeiro. É claro que nesse segundo jogo você tem outras coisinhas ali que são legais também, né? Umas armas diferentes, mas o que você faz no primeiro jogo é o que você vai fazer nesse segundo jogo. Tem muita ênfase no sistema stealth do jogo. O jogo tá sempre te incentivando a ser stealth. E eu acho que faz sentido pra esse tipo de jogo, porque você tá num mundo cheio de zumbis, você não tem muitas munições, você não tem muitas ferramentas ao seu redor. Então é inteligente você usar um sistema de stealth pra não gastar muita munição e pra não ser carregado de inimigos ao mesmo tempo. Mas a maneira que você vai executar as missões é muito parecida do primeiro. Você vai sempre tentar usar o stealth. Aí, se você não for bem sucedido durante a missão, chega um certo ponto que os inimigos te vê, e aí você desce a bala. A diferença nesse segundo jogo em termos de gameplay, que você pode sair de certas situações. Por exemplo, se você tá stealth, pianinho, e alguém te viu, nesse jogo agora você pode correr, se esconde em outro lugar, aí você pode resetar e começar de novo aquele sistema stealth que você tinha iniciado a missão do começo, né? Então, isso é uma coisa boa que eles fizeram nesse segundo jogo, mas é muito parecido. Agora, as missões desse segundo jogo mudam um pouco o gameplay. Por quê? Eu acho que as missões do The Last of Us Part 2, mesmo que o gameplay é muito parecido do que o primeiro, as missões têm bastante variações diferentes, certo? Então, sempre que você vai fazer certas missões, você vai... Muitas vezes você vai estar em ambiente diferente. Então, mesmo que o gameplay é parecido do primeiro, mas você vai ter que executar certas missões de formas diferentes por causa do ambiente que você tá. Isso é muito legal, cara, porque se as missões fossem muito parecidas, fossem praticamente uma repetição, e o gameplay sendo a mesma coisa do que o primeiro, eu acho que o jogo ficaria muito chato, mas como eles fizeram essas variações de missões em ambientes diferentes, isso ficou muito legal, porque mesmo que o gameplay é parecido, você vai executar de uma forma diferente por causa do ambiente. Uma outra coisa muito legal também que eles fizeram nesse segundo jogo é que as missões que você vai fazer, você vai sempre lidar com inimigos diferentes, certo? Não quer dizer que vai ser chefões, né? Que você tem aquele... Um chefão que você tem que matar, mas você vai ter inimigos diferentes e a maneira que os inimigos vão te atacar também é diferente. Então, por eles te atacarem de uma forma diferente, você vai ter que usar um sistema diferente pra concluir aquela missão. Por exemplo, você tem certas facções no jogo, né? Que nem os wolves. Eles estão sempre com um cachorro e eles são bastante, assim, táticos. Então, por eles serem táticos, você tem que estar sempre em movimentação, você não pode ficar sempre parado em um certo lugar. Já os outros inimigos lá, os religiosos lá, eles já são mais pianinhos, eles também usam o sistema stealth. Então, você tem que estar ligado aonde que essas pessoas estão, porque muitas vezes eles podem estar camuflados. Tipo assim, às vezes você está andando em certo lugar, você não vê o inimigo. Então, por ter uma variação também de inimigos diferente, você vai ter que executar as missões diferentes. E isso ajuda bastante no gameplay, porque você vai executar as missões de forma diferente. Agora, em história, eu não vou falar sobre a história aqui, mas eu vou fazer um outro vídeo. Então, depois desse vídeo vai ter um outro vídeo, provavelmente amanhã vai ter um outro vídeo, aonde eu vou dar a minha opinião sobre a história. Mas o que eu posso dizer aqui agora, sobre a história do jogo, sem nenhum spoiler, é que a história foi muito boa, mas o fechamento da história, a conclusão da história, foi horrível. É só isso que eu vou falar por enquanto. Mas, antes de eu dar a minha conclusão, e dizer se o The Last of Us Part 2 presta ou não, e se você é novo aqui no canal, eu quero te convidar para se inscrever aqui. Eu estou sempre fazendo vídeos falando sobre jogos, videogames, então assiste alguns vídeos aqui, e se você gostar, chega aí e se inscreva, certo? Então, a minha conclusão sobre o The Last of Us Part 2 é o seguinte. Sim, o jogo é muito bom, mas, na minha opinião, não é o melhor jogo dessa geração. Eu não acho que vai ser o jogo do ano. Eu estou muito confiante que não vai ser o jogo do ano, mas, não vai. Se você ainda não jogou esse jogo, e você está vendo aí as notas que estão dando nos Metacritics, que os usuários estão dando, não pense que o jogo é um jogo horrível. Eu entendo porque que muita gente, muitos usuários, jogadores, estão dando notas baixas, mas isso não significa que o jogo é ruim. Eu acho que o jogo é muito bom, certas coisas poderiam ter sido melhores, principalmente a história poderia ser executada de uma forma diferente, porque a história é boa, só que, como eu disse, a conclusão poderia ser feita de uma forma diferente. Mas, em geral, esse jogo, sim, presta e presta muito. Se você está pensando em comprar e jogar, eu acho que você vai gostar, só que fique preparado, não mantenha, não tenha nenhuma expectativa, principalmente sobre a história, mas realmente é um jogo muito bom, certo? Como eu disse, logo, logo, vai ter um novo vídeo aqui, onde eu vou estar falando especificamente sobre a minha opinião da história do The Last of Us Part 2, certo? Mais uma vez, muito obrigado por assistir mais um vídeo, a gente se vê no próximo, até mais. Obrigado. Obrigado.